Descobrindo os números primos entre 1 e 50 O que são números primos? Números primos são aqueles que podem ser divididos apenas por dois números, ou seja, podem ser divididos por um e por eles mesmos. Vamos começar pelos números até 10. O número 1 não é primo, pois pode ser dividido apenas por si mesmo. Temos 10 quadrinhos e deixamos neles apenas os números primos. 2, 3, 5, 7. Com os números que descobrimos, basta marcar em uma tabela os múltiplos de cada um até o número 50. Vamos colorir os múltiplos de 2, depois de 3, 5 e 7. Os restantes serão os números primos. Veja no quadro a seguir. Marcaremos de verde os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50. Agora, com o quadrinho na cor laranja, os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 e 48. E com a cor azul, os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. E por fim, com a cor vermelha, os múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49. Agora, colorimos na cor amarela, os números que não receberam nenhuma marcação. Agora nós vamos apagar os outros números e deixar apenas os que ficaram na cor amarela. E os números primos entre 1 e 50 são... 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 48.